Vamos para o próximo que eu separei aqui, o WebDiet, o WebDiet que é o popularzão aí da galera. E aí pessoal, dúvidas mágoas recentemente ou até agora, ao longo da nossa live, escreve aí para mim. Então vamos ver aqui, adicionar novo paciente. Avanutri, R$130,00 anual por ano. Na boa, é muito barato, é muito barato. Sabe por quê? Se você for ver o piso, o piso que você tem que cobrar por consulta, está em R$192,00 se não me engano, alguma coisa do tipo. R$192,00 se não me engano, R$192,00 você tem que cobrar pela sua consulta. Claro, com uma consulta você já paga um ano de Avanutri. Então é muito barato, vale muito a pena e vai ajudar muito a sua vida. Vamos para o próximo que eu separei aqui, o WebDiet, o WebDiet que é o popularzão aí da galera. E aí pessoal, dúvidas mágoas recentemente ou até agora, ao longo da nossa live, escreve aí para mim. Vamos ver aqui, adicionar novo paciente. Vamos pôr aqui, urolitina A, é o nome do nosso novo paciente. Sabe o que é o que é o urolitina A? Urolitina A é um componente que ele ajuda na sua saúde e no rejuvenescimento das suas células. Na verdade é nem rejuvenescimento, é anti-envelhecimento, uma molécula anti-envelhecimento. E você consegue obter esse caro através da suplementação ou através da Romã. Se você quiser saber mais sobre urolitina A, você joga no Google e vai em vídeos. O vídeo que o Google vai te sugerir vai ser o vídeo do canal Comer Nutrição. Olha só que a nós é zica. E aí eu te falo tudo sobre urolitina A. Inclusive, ontem, lá no canal, saiu um vídeo sobre como captar mais pacientes. E eu falo, ao longo desse vídeo, quatro estratégias que eu uso aqui no consultório para captar mais pacientes e conseguir pagar os boletos no final do mês. Então, dá uma olhada lá. Esse cara, ele nasceu em 1º de janeiro aqui, ó. Fazer o cadastro de um paciente, de 1990. 1º de abril. Precisa colocar o telefone? Ou vou pôr o telefone? Não, preciso pôr o telefone. 11. Esse é o telefone. Cadastrar. Vamos ver. Então, ó. O WebDite é um aplicativo bastante completo. Ó. Você habilita ali o paciente a ter acesso às informações. Olha que legal. É bem completo. Alerta de hidratação. Preencher questionário. Rastreamento metabólico. Risco de desbiose. Move Health. Plataforma Saúde Física e Mental. Cara, é bem legal. Bem legal mesmo. Reações de refeição. Reações de refeição. Reações, como assim? Diário alimentar. Olha só. O paciente precisa baixar o aplicativo. Questionários de saúde. Exames laboratoriais. Então, você vem aqui e cadastra. Novo exame. Montar pedido de exame. Biomarcadores de função hepática. Pô, aí fica fácil de ser nutricionista, hein, velho? Fica muito fácil de ser nutricionista. Boa noite, senhor William Nonato. Suave? Tranquilo? Aí fica fácil ser nutricionista. Função pulmonar. Ó. Função reumática. O problema é que se você não estudar isso, o paciente vai trazer... Isso aqui você não vai saber interpretar, né? Mas ó, bem legal. Biomarcadores de fase aguda. Função hepática. Muito legal. Ó, dá pra você ir pra pedir tudo. Exame de gestante. Pessoal, vai sair pedindo exame aí sem saber interpretar, hein? Isso é tenso, velho. Exame de gestante. Exame de gestante. De esporte é o que mais tem, né? Sódio, potássio. Bem legal, bem legal. Web diet. Antropometria geral. Vamos dar uma olhada aqui. Adulto idoso. Paciente acamado. A gente teve curso sobre avaliação física no ano passado. O curso foi um curso presencial sobre avaliação física no ano passado. Esse curso presencial sobre avaliação física nós fizemos dois dias de curso e eu mostrei pra galera exatamente como acaba ferindo as dobras cultâneas dos meus pacientes. Cara, foi tipo assim, mano. Você vai medir aqui e ali e vai colocar desse jeito e pronto. Foi muito prático e eu falei sobre os cálculos que eu uso. Esse ano a gente vai ter esse curso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não deixe de me acompanhar nas redes sociais que eu divulgo por lá. Então, ó, você põe aqui as dobras cultâneas e ele fala qual que você tem que aferir. Uma coisa que não tem, que eu não tô vendo aqui, que tem no outro aplicativo, no Dietbox, é que ele te dá uma imagenzinha pra você tirar dúvida de como faz pra aferir. Esse daqui eu tô achando que não tem. Dá pra você pôr foto, ver gráficos. Legal. Bem legal. Show. Como que eu faço pra voltar aqui, velho? Legal. O que mais que ele tem aqui? Antropometria digestante, cálculo energético. Opa. Ó que legal isso daqui. Dias de treino. Cinco dias. Não, quatro dias. Dias de treino. É o nome. Peso pra cálculo. 95 quilos. Nossa, eu tô com 95 quilos. Hoje eu me pesei e me assustei. 1,84. Massa livre de gordura sabe Deus. Vou pôr que eu tenho 30. Não. Massa livre de gordura. Vamos falar que eu tenho 10,18, 27, 27, 27, igual a 95 menos 27. Vamos falar que eu tenho 68. 68 quilos. dobras cutâneas. Olha só. Olha só. Tem várias fórmulas aqui que você vai precisar saber usar. Legal, legal. Legal. Muito legal. Programar perda de peso, por venta. Bem legal. Bem legal. Mais alguém aí usa o WebDiet? Planejamento alimentar. por alimento. Cara, bem legal o WebDiet. Vamos explorar aqui outras funções dele. Estudo lâminas. Ó, tem até umas lâminas aqui. Ah, você precisa fechar. Nossa, é caro, hein, velho? Mas muito legal. Lâmina de conteúdo científico. Ó. Bem legal. Cara, achei bem legal o WebDiet. Muito legal o WebDiet. Viviane Silva, tá testando o WebDiet. Achei bem legal. Videochamada. Pra você fazer consulta. Ó, o que eu falei, por exemplo, financeiro. Pra você calcular movimentação, entrada de grana e saída. Isso é muito importante. Gente, aqui no consultório eu faço a entrada e a saída por planilha no Excel. Tem no software que eu uso, mas eu gosto de deixar no Excel. Por quê? Sei lá, porque eu sou velho. Me presta atenção. Muito legal. Vamos dar uma olhada nesse Move Health. Exclusivo pra assinante. Cara, gostei. Cara, gostei.